Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é um vídeo tutorial com essa maquiagem aqui ó É uma maquiagem olho preto com côncavo colorido, tá? Que eu fiz usando a paletinha de Game of Thrones para Urban Decay Usei essa primeira parte aqui de cima, onde tem as referências lá além da muralha, não é mesmo? Do norte, congelado, enfim, são todos tons frisos, vocês estão vendo? Vocês vão ver que eu usei apenas três sombras dessa fileira aqui, tá? E deu esse esfumadão preto lindo, gente, eu achei super diferente E por que eu resolvi fazer esse olho preto? Eu resolvi fazer esse olho preto porque eu vi essa semana a Dani Honorato lá no Instagram dela fazendo um olho preto Que ela disse que era algo que as leitoras dela pediam há muito tempo pra ela fazer E gente, olho preto não tem segredo, é super simples de fazer, parece algo complicado, eu sei que muita gente tem medo Eu por muito tempo tive medo também de fazer olho preto Mas com treino, gente, a gente consegue E vocês vão ver que são passos bem simples, bem fáceis de seguir, tá? Mas é isso Só que antes de começar, antes de mostrar pra vocês como que eu fiz esse olho Eu queria muito que vocês clicassem aqui embaixo em gostei pra mim Me dá um joinha que assim vocês me ajudam na divulgação do vídeo Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão Mas não esqueça de clicar também no sininho de notificações, tá bom? E é isso, gente, vem comigo Então vamos lá, gente Vamos começar a fazer esse olhão preto Com emoção, né? Com o cavo azulzinho, ó Tá? A paleta que eu tô usando, como eu falei no início É a paleta de Game of Thrones com Urban Decay E vamos lá, tá? Aqui abaixo da sobrancelha eu já apliquei uma sombra beijinha, opaca, tá? Que não tem aqui na paleta Porque eu gosto sempre de fazer isso pra ajudar no esfumado Vou pegar um pincel fofinho agora Peguei esse aqui da Quem Disse Berenice Que eu adoro esse pincel E vou usar essa sombra aqui, tá? Que ela tem esse tom aqui, tá vendo? Ele é um azulzinho bem clarinho Com uma leve nuance lavanda É uma cor bem diferente Ele não é uma sombra opaca E não é também uma sombra muito brilhante Ela é um meio termo, assim Vocês vão ver que ela não chega a ser uma sombra cintilante Não, tá? Então pega no pincel fofinho aqui, ó Começo sempre aqui do cantinho Vou dando batidinhas pra depositar a sombra Então primeiro a gente deposita E depois vai levando por todo o côncavo, ó Com movimentos de vai e vem Tá vendo? Ó, vai e vem, vai e vem Aí eu posso fazer movimentos de bolinha também aqui Pra subir essa sombra mais pra cima Que perto da sobrancelha, ó Então essa sombra vai ser a minha sombra de transição Tá? Mas, gente Eu tô fazendo realmente uma versão Bem diferente Né? Porque eu queria aproveitar as sombras da paleta Poderia pegar qualquer marrom desses aqui também Mas eu queria usar essa parte aqui de cima Porque foi as sombras que eu menos usei Durante esse período que eu tava usando a paleta na minha penteadeira cápsula Então eu quis ousar um pouquinho aqui, tá? Mas, óbvio que você não precisa fazer isso, né, gente? Você usa aí a tua sombra de transição de costume Um marronzinho Assim, um pouco mais escuro que o seu tom de pele Você pode usar uma sombra Ou um tom de marrom mais frio Um tom de marrom mais quente Tudo vai depender do teu gosto, tá? Enquanto a isso, se fique bem tranquilo Ou você pode colocar Que nem como eu fiz aqui usar esse tom de azul Você pode arriscar também E fazer um côncavo coloridinho Você pode usar uma sombra avermelhada Uma sombra rosa Uma sombra roxinha Também fica legal, tá, gente? Pra sair um pouquinho do convencional Tá? E vocês vão ver aqui, ó Depois ele vai dar essa misturada com o preto aqui Ele vai dar... Parece até que eu passei três sombras Mas, gente, juro que são só duas Tá? Aqui, ó Depois que ele mistura com o preto ali Ele dá essa nuance de azul mais escuro aqui Mas não tem esse azul mais escuro aqui, não Na maquiagem não, tá, gente? Ó Tá? Então, esse aqui é a base do esfumado Tá? Então, preparei o côncavo Agora, pra ter esse olho preto intenso desse jeito aqui, gente A gente precisa fazer uma base pra ele, tá? De preferência, uma base cremosa Então, você pode usar um lápis de olho Que seja bem macio Por exemplo, eu gosto muito do Mega Impact da Avon Eu acho que tem uma boa textura pra esse tipo de coisa Porque ele é bem macio e ele esfuma bem também Você pode usar uma sombra cremosa Você pode usar um cajal Ou como eu, por exemplo Vou usar um delineador em gel, tá? Vou usar esse aqui da Contém 1g Que é o delineador em pasta deles Que é o delineador que eu tô usando na minha penteira cápsula, gente Mas eu vou confessar pra vocês que eu não gosto desse delineador Como delineador, tá? Porque ele... Ele não é tão resistente Digo assim, resistente porque ele... Ele carimba a pálpebra, sabe? No meu caso, por exemplo, ele carimba, ele borra com facilidade Mas como base de sombra, é bom porque ele vai esfumar fácil Antes desse passo Um passo interessante que eu vi a Daniela Honorato fazer no tutorial que ela fez lá no Instagram Antes de aplicar a base cremosa Eu vou vir com um pouquinho da sombra preta que eu vou usar E delimitar até aonde que eu vou chegar com essa base cremosa Pra não subir muito com ela Tá? Então eu venho com um pincelzinho fofinho menor Do que aquele que a gente aplicou a sombra... A primeira sombra, ó Tira o excesso, tá? E eu vou só marcar aqui, ó Levemente Não precisa nem ser muito certinho também, ó Tá vendo? Só, gente Pra delimitar aonde que eu vou chegar com essa sombra preta Tá vendo? Agora sim eu venho com o delineador, né? E vou dando batidinhas, ó Esse delineador, ele é um delineador bem pretinho, tá? Essa é a... Olha só como é preto esse negócio, gente É um carvão Tá bem pretinho, bem pretinho mesmo Então eu vou dando batidinhas por toda a pálpebra, ó E sem ultrapassar essa linha que eu fiz com a sombra ali, ó Tá vendo? Então, ó Vou depositando aqui Borrei aqui embaixo, gente Mas depois a gente limpa, tá? Olha só Apliquei a sombra... A sombra cremosa No caso, o delineador, né? É... Dou uma esfumadinha aqui, ó No côncavo de novo Com aquele pincel E agora Eu vou vir com a sombra preta Que é essa daqui, ó Vocês vão ver que ela tem um pouco de brilho, ó Tá vendo? Mas ao aplicar na pálpebra Esse brilho, ele não fica muito não, tá? Ele dá uma sumida, assim Porque você vai dar uma esfumadinha ali também Então, ele acaba sumindo, tá? E agora eu vou selar toda essa base preta Que eu apliquei aqui, ó Tá? Então, dando batidinhas também E olha, gente Fica muito preto Muito preto mesmo Tá? É importante fazer essa base preta antes Pra você realmente intensificar o preto Porque, de repente, se você vem só com a sombra preta Direto na pálpebra Às vezes ela não fica, assim, tão pretinha Tão pigmentada, sabe? Sombra preta é uma sombra que é Complicadinha, assim, de trabalhar Ela é um pouquinho chatinha e tal Então, é ideal fazer sempre uma base antes Pra você garantir que fique bem pretinho E agora eu vou esfumar Tá? Sem subir demais, né? Sem ultrapassar esse azulzinho que a gente fez ali, ó Tá? Mas eu vou com a mão bem levinha agora Esfumando, ó Movimentos de vai e vem Volto com um pouquinho daquela sombra azul No pincelzinho de esfumar aqui, ó E só dou uma Esfumada na bordinha, ó Que daí vai dar essa nuance azul mais escura Que tem ali, tá vendo? Tá? Então, na bordinha Pra suavizar também Tirar toda e qualquer marcação Tá borradinho aqui, gente Mas a gente já conserta, tá? Olha só Ficou assim Agora a gente vai fazer aqui a parte de baixo Eu vou vir com o lápis preto Você usa o lápis preto que você tiver aí Esse que eu tenho aqui é o da Miss Pink Tá? Mas usa o lápis preto que você tiver aí A gente vai passar na linha d'água Dá pra deixar isso tudo bem pretinho E agora na linha rente aos cílios inferiores também, ó Agora eu venho com um pincelzinho pequenininho assim Esse aqui é um pincelzinho do Marco Boni Não tem número, não tem nada, gente Mas é um pincelzinho pequenininho fofinho que você tem aí, ó Venho na sombra preta Tiro o excesso E vou esfumar esse lápis preto aqui, ó Aí eu venho de novo com aquela sombra azulzinha Essa daqui Um pincelzinho pequenininho também fofinho, ó Tá? Esse aqui é o... É 47 da Sigma E vou aplicar aqui, ó Por baixo do preto Pra dar também essa nuance azulada, ó Tá vendo? Sempre lembrando de fazer a ligação com a parte de cima Ó, gente E o olho é... Tá quase pronto Só tem um detalhe Vou iluminar esse cantinho interno aqui, ó Com essa sombra aqui, ó Tá? Que é uma sombra branquinha assim, ó Bem clarinha, tá? Aqui, ó Tá? Na parte de dentro Pra deixar esse olho bem iluminadinho aqui também E, ó, gente O olho é isso aqui, tá? Eu só vou colocar o cílio postiço aqui E dar uma limpada aqui E já volto pra terminar com vocês Ok? Me aguarde que eu já venho E aí, gente Voltei com a maquiagem pronta, ó Dei aquela limpadinha básica aqui embaixo E finalizei com cílios postiços Porque eu acho que essa make merecia, né, gente? Porque um olhão preto desse aqui Tem que pôr um cilhão E, ó, ficou assim O que vocês acharam? Então tá aqui, ó Usei esta Esta E esta Foram apenas três tons de sombra E, gente, eu amei o resultado Eu não sei vocês Mas eu achei lindo Lindo Eu adoro olho preto Eu acho a coisa mais linda do mundo Fazer olho preto E eu nunca tinha feito uma versão assim Com o côncavo mais colorido E eu adorei Já quero testar com outras cores Como eu falei pra vocês A gente pode usar Rosa Pode usar um vermelho Pode usar um roxinho Use o verdinho Use sua criatividade, gente Porque olha só o efeito que deu Eu achei mara Agora me contem aqui embaixo Se vocês gostaram Tá bom? E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo E a gente se vê no próximo Tchau, tchau